A maior instituição de esporte da região centro-oeste está de volta à Série A, o Goiás Esporte Clube. O presidente Paulo Rogério Pinheiro nos recebeu aqui no CT para falar dessa conquista e de como espera o Goiás no futuro. O Zé Carlos, a minha primeira vez falou, né, que não jamais queria ser tricampeão. Ainda bem, não vai ser tricampeão. Mas é muito importante, o trocadilho é muito importante o quinto acesso. Talvez seja o acesso mais importante da história do clube. O povo, para mim, é o mais importante. E eu comparo esse acesso ao dia que nós entramos no Clube dos 13. Que a Liguaia deixou de ser um clube amador para ser um clube profissional. Que aliás, as receitas começaram a crescer ano a ano. Se nós não subimos, se tivesse subido esse ano, esse ano nós tínhamos um recurso ainda do Eric, um recurso do Michael, um recurso do próprio Arthur, que deu um bom dinheiro com aquela transação que ele fez lá na Europa. Nós tivemos o nosso trabalho de marketing, conseguiu um dinheiro bom esse ano na camisa. Talvez você já ache que se fosse uma todos os patrocínios da camisa esse ano, é o maior da história do clube. Trabalho excepcional do nosso diretor. Esse ano que vem nós teríamos apenas 6 milhões de receita. da televisão como esse ano. Mas teríamos mais um torno de 6 a 8 milhões de despesas diversas. Máximo 10 milhões. Com os 18 milhões você não paga nem o custo fixo do Goiás no ano. Seria muito difícil montar um time... Seria nem 10% que foi esse time. Seria um trabalho dificílimo. Por isso o meu desabafo, aquele jogo no Curitiba, eu extravazei mesmo, porque ali foi uma tensão total. A gente não esperava passar por tanto de sufoco. Com esse elenco que nós montamos, nós acharíamos que íamos subir com 4, 5 rodadas de antecedência. Mas por percalços de futebol, por coisa de futebol, deu certo. Então eu acho que esse acesso, Zé, foi o mais importante da história do clube e talvez os mais importantes eventos do clube da história. Bom, o senhor prometeu que novembro teria acesso, que o torcedor ia comemorar esse acesso como de fato teve, né? Novembro Verde. O senhor prometeu isso confiante mesmo ou foi aquela bravata ou aquela expressão de marketing para chamar o torcedor, para investir no time, passar a responsabilidade para o time. O senhor fez essa promessa como? Acreditando realmente, piamente, que o Goiás subiria? Confiando, piamente. É simples, você me conhece desde garoto, desde adolescente. E na vida eu tenho algumas frases que eu leio para a vida. Que quem sonha pequeno não se realiza, quem sonha alto conquista algo. Ou você tem convicção que isso já faz na sua vida, ou você não faz nada na sua vida. São frases dos meus tios, do meu pai, de algumas celebridades mundiais. Eu tenho diversos cursos em mundo afora. E eu tenho uma convicção na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, de tudo que eu quero fazer. E eu peco, posso pecar por ter feito. Mas eu odeio pecar por omissão. Então a minha convicção, Zé, foi simples. Eu estou no futebol desde 1998. Saí cinco, seis anos, na época do Cinti para cá, eu saí da minha faceta de Goiás e já estava dois ou três anos sem ir em estádio. Mas eu sabia muito bem onde estavam os erros. Desde a escolha dos nomes para dirigir o clube, não só o presidente, mas dos diretores. Eram cargos políticos, não eram cargos técnicos. Passando pelo diretor de futebol, que muitas vezes não era a pessoa indicada, pelo gerente, por presidentes que, infelizmente, nossos presidentes, com raras exceções, ou raríssimas, conheciam futebol. Eu vim do futebol. Jogo futebol quase todo dia até hoje. Joguei por 20 anos de futsal. Vejo futebol sempre. Analiso futebol sempre. E eu falei, será que eu sou tão ruim assim? E queira ou não queira, nós tínhamos uma receita ainda boa para esse ano. Desde que a justiça não me cobrasse tudo esse ano. Eu consegui se enrolar um pouco para o ano que vem. Nós conseguimos. Nós conseguimos aí, pagamos em torno de 20 a 21 milhões de dívidas, na gestão passada. Parcelamos outros 17 milhões. E tem mais uns 10 a 12 para pagar em 2022. Então foi tudo conjunto de fatores. Então foi a convicção dessas... A união dessas convicções. E eu punha muita fé no Arley. Apesar que o Arley é uma das pessoas mais injustiçadas da história do Goiás. Primeiro como atleta. O Arley como atleta é dispensa comentários, é o maior líder da história do Goiás. Nenhum atleta vai vestir a camisa do Goiás 838 vezes novamente. O Arley quando foi diante do futebol a primeira vez, era inexperiente. Com cabeça de direito de jogador, não tinha estudado. E entrou numa roubada como agora, num clube quebrado, sem dinheiro, e deu o que deu. Até que passaram três, depois do Arley passar mais dois, não deram conta. Novamente ano passado, a pessoa confunde o Arley com o Arley do ano passado. O ano passado pegou um clube montado. O Arley não montou a equipe do ano passado. O Arley era assessor da presidência, que tinha sido proibido pelo vice-presidente de futebol a frequentar o futebol profissional. Coisa que ele nem poderia ter feito isso, já que o Arley era conselheiro do clube. Ele proibiu, o Arley estava proibido de sair da sala da Serrinha. Não podia nem no treino aqui no CT, nem no treino na Serrinha. Então o Arley pegou uma bomba em outubro, em setembro, por determinação do meu pai. E em outubro, no meio de outubro, eu vi que o Arley não ia dar conta. Me predispus a ajudar o Arley. E por muito pouco, nós não mantemos o time na Série A. E vendo aquilo, nós temos um time tão limitado como era o 2020. Não, limitado não, limitadíssimo. Mesmo com salários astronômicos, até pra Série A, eu via tudo isso, Zé. Falei, não, esses erros eu não cometo. Tanto é que eu contratei acho que 19 jogadores, encerrei muito foi em 3, 4 jogadores que não deram conta de jogar o resto. Todos fizeram parte do grupo, do elenco. Isso é uma vitória muito grande. Pior é se contratar em 2 anos 53 jogadores e aproveitar 4. Como foi em 2019, 2020. Isso que é ruim. Essas convicções eu tenho na minha vida pessoal. Seja como pai, seja como empresário. E eu falo pra todos vocês que querem ser algo na vida. Tenha convicção em que você pensa. Não peque por omissão. Peque por fazer. Erre por fazer. E eu sei até que a próxima pergunta vai fazer pra mim qual que é. Entendeu? Então, essa próxima coisa vai fazer, Zé. Eu falo, eu pensei sozinho. Vou errar por omissão ou vou arriscar acertar por fazer. Ou errar por fazer. Entendeu? Então isso é filosofia de vida. Você disse que só um desastre pro Goiás não subir. Mas você temeu por esse desastre? Ele esteve pra acontecer no final, na reta final? Ah, sim. Acho que aquelas 4 derrotas seguidas não estavam no nosso plano. E a série de empates. Você tem empates, Zé. Tem empates. Tem empates que você fala assim, poxa, erramos 10 gols cara a cara e empatamos o jogo. E tem aquele empate, você empata aos 48, você fala, poxa, ganhamos um ponto. Nós estávamos empatando, nós jogamos muito mal. Chutão, ligação direta, chutão, chutão, ligação direta. Entendeu? E aquilo estava me dando medo. Aquela sequência de nove jogos ali, ali eu preocupei. Porque na minha cabeça, nós íamos subir o Goiás e subimos com quatro rodadas de frente. E nós iríamos brigar pelo título. E ali eu vi que alguma coisa não estava bem. Eu já não podia mais ficar de braço cruzado. Aqui é jogo do Náutico, eu fiquei muito triste o jogo do Náutico. Entendeu? Acho que nós temos tantos profissionais no clube. E ao mesmo tempo não analisaram o adversário como deveria. Como sabe que o Náutico jogava pela esquerda o tempo todo com o Vinicius e o Hélio sempre joga com três volantes para poder pegar a segunda bola. Põe no pé do Jean Carlos e armar com o Vinicius. Isso era o beabá do time do Náutico. E ao mesmo tempo nós entramos sem pensar nisso. Quando você tira o Marcelo Cabo, que foi uma surpresa impressionante, era o último recurso. E um detalhe a mais, que muita gente até chegou a fazer essa ilação. De que no Atlético tinha o Eduardo Souza, que era interino. No Vila tinha o Igor Magalhães, que era interino. Aí você falou assim, vou fazer isso aqui que dá certo também ou não. Foi independente do que ocorria com os co-irmãos aqui em Goiânia. Respondendo de trás para frente. Nada a ver. Confio no Glauber cegamente. Um dos prêmios para o acesso do Glauber, ele ganhou a licença pró. O Goiânia vai pagar a licença pró para o ano que vem, que é muito cara. E vai continuar como técnico ou não? Ele vai continuar na comissão técnica permanente nossa. Enquanto não vier o treinador, ele é o nosso treinador. Se até o Goiânia não tiver treinador, ele fica. Se até o Brasil não tiver, ele vai ficar até o nosso treinador. E misturando um pouquinho agora, esse treinador, ele vem aqui do Brasil ou vem do exterior? Do Brasil. Do Brasil. Está na moda agora. Foram nove treinadores na Série A, sete clubes, dois até repetiram. O Internacional, dois técnicos estrangeiros esse ano. O Bahia, dois técnicos estrangeiros. Eu não me preocupo em modismo, não. Se eu achar que eu tenho um treinador estrangeiro e que vai dar certo, eu vou trazer. Se tem que ser brasileiro. Mas na minha cabeça, hoje, é brasileiro ainda. Entendeu? Mas se eu não achar nenhum brasileiro, eu pediria horror de dinheiro e não ter a filosofia que eu quero. Quem parte para o estrangeiro, quem sabe? Não tem nada assim. Não é posição fechada. Mas hoje, minha cabeça, trazer um brasileiro. Mas fechando nessa questão aí do Marcelo Cabo, que depois você pode falar da importância do pintado do Marcelo Cabo também para esse acesso. Ali foi o tiro de misericórdia? Eu acho que sempre a gente, é muito fácil os documentaristas, torcedores, analisar só o jogo. Eu não analiso só o jogo. Porque quando você tem um presidente como eu, muito ativo, muito participativo, que vai no treino, que vai para a concentração à noite, que vai almoçar com o jogador, que vai jantar com os jogadores, que analisa o treino, analisa a pré-eleção e tudo mais, você tem um recurso a mais para você pensar. A partir do momento que você enxerga que o que está sendo feito já não está dando resultado, você vê que nos treinos também a coisa não está legal e está refletindo a partida, eu poderia ali parar. Deixe como está ou faça alguma coisa para mudar. Quando você tem um problema, Zé Carlos, a gente fica fácil de arrumar. Você já tem um problema, você sabe o que é o problema. O Goiás não tem nenhum problema. Dois pontos que eu coloco nessa arrancada final do Goiás foi essa mudança do esquema, a utilização de três volantes com um meia e dois atacantes e a torcida, as suas decisões, a sua atitude, você teve atitude e em cima dessa atitude veio essa mudança do comando técnico com essa mudança tática. O Barça terminou o campeonato no aspecto físico exuberante e na técnica exuberante. Excepcional, foi fundamental também. Mas no início, na época, ele não estava. Então, eu tinha que deslocar o Dieguinho para a direita, que eu poderia não dar conta de voltar. Tanto é que, mesmo na época, na fase melhor do Apodi, ele estava ficando travado, cansado. Ele tinha que sair no segundo tempo. Falei, nós já vamos parar com isso. O Apodi vai ser ala, mas vai ter que recompor na linha. O Apodi recupava na linha do ataque. E você falando com o Glauber? Eu falando com o Cabo. Com o Cabo. Mas ele não concordava. Aí ele resolveu botar o Luan Dias aberto na direita, que ele nunca jogou na direita aberta. O Pintado tentou, não deu conta. O Cabo também me colocou. Falei, poxa, por que não na esquerda? Por que não fazer o quadrado ou o holosângulo com ele? Acabou que voltamos para o 4-3-3. Mas com o jogador que estava fora de posição. Com isso, aí voltando ao assunto do Cabo, a gente acabou tendo. A gente falou assim, Edmine, Arley, Eduardo, Egito, não vou fazer. Eu, por mim, eu tiraria o Cabo. Mas como nós não temos decisões adiantadas unânimes no Goiás, todas as decisões, a gente fez um acordo. Todos nós, que ou faz pela unanimidade ou não faz. E aí veio a decisão onde realmente a gente teve, ó, tem que mexer com o clube, com o grupo. Aí eles acompanharam a sua decisão. Eles tomaram o susto. Eles tomaram o susto. E nós sabíamos que nós tínhamos problema com o Bastos, que foi uma indicação do Cabo, só dele. E eles têm uma amizade muito grande, os dois. Primeiro, o ato nosso foi chamar os jogadores e o Edmine ter conversa pessoal com o Bastos. E o grupo foi muito receptivo. Esse grupo que nós montamos é maravilhoso. Maravilhoso. Só o Manga que tem um parafusinho à mesa, mas a gente contratou uma psicóloga, uma pessoa conversa com ele. A gente fez um trabalho pessoal com ele. A gente conseguiu, já engatou o parafuso. O parafuso foi engatado. Falta só daquele... Não, já está rosqueado. Falta só acabar as linhas, né, para a gente rosca. Mas é um menino, um coração muito bom no dia a dia, entendeu? E no treino, um leão de treino aqui também. Entendeu? E veio melhorando. E o Bastos absorveu bem também. Absorveu muito bem isso. Aliás, foi um baita de um profissional, né? Porque... Quando você se referiu aí, em um determinado momento, ao queridinho, era em relação ao Bastos, quando você chegou a dizer isso? Eu não falei queridinho. Não, não falou não. Hora nenhuma. Hora nenhuma adiativei. Hora nenhuma critiquei o Cabo. Hora nenhuma critiquei o Pintado. O trabalho do Pintado e do Cabo foi importante até ali? Foi no ponto de corte? Os dois foram importantes. Os dois têm méritos na conquista e agradeço os dois publicamente. O Pintado montou a equipe junto com a gente. O Cabo pegou o Goiás e manteve o Goiás no mesmo lugar. O G4 e ainda trouxe o Felipe Bastos, que foi fundamental na reta final. Com a mesma porcentagem do Pintado, se não me engano. Com a diferença de um ponto, dois pontos percentuais. Durante uma hora de entrevista, o presidente Paulo Rogério Pinheiro também falou das futuras competições para o Goiás. A começar pelo Campeonato Goiano 2022. Começa com um time alternativo. Mas o Goiás quer ganhar o Goianão do ano que vem. Nós já sabemos de tudo que a gente quer, não quer. Quem vem emprestado, quem tem contrato, quem tem que pagar para o 2022. Já está tudo formatado. Mas em relação ao Manga e o Nicolas, que são dois que já estão... E o Resente também, né? Todos têm que pagar. Todos têm que pagar. E o Goiás já decidiu que vai pagar para eles? Não, queremos pagar. Nós não temos recurso agora. Vai ter que negociar. Vai ter que negociar, vamos negociar. O Nicolas é o que está mais adiantado. Acho que o Nicolas eu devo bater o martelo. Ia ser hoje à tarde com essa entrevista. Talvez não, mas amanhã cedo eu bato o martelo com o Nicolas. Com o empresário do Nicolas, com o Paesandu. É o que está mais adiantado. O Resende e o Manga. O Edmina está tratando o Manga. E o Arle e o Resente. Têm interesses os três. Os outros todos têm contrato para pagar a gente. Os emprestados, depende da conversa com os clubes. Dada, Luan, são emprestados. Depende da conversa com os clubes. E com eles, vocês querem ficar com o empresário. E os outros todos têm contrato para o ano de 2022. E o David Duarte, que foi um exemplo de profissional. O David vai ser homenageado no domingo. E não tem reversão. Não, não tem. Jogou limpo, aberto com a gente. Mas e o campeonato goiano, que é o campeonato que o Goiás mais ganhou. O Goiás não volta com tudo para ele, não. Não tem nenhum interesse em ganhar goiano mais. Não? Não. A federação também não tem, ué. Não tem televisão. Falar nisso, como é que vai ser? Você já vai negociar a venda do mandante, o direito de transmissão do mandante? Estou conversando com o Vila. Já vai executar? Estou conversando com o Vila, conversando com o Atlético, conversando com a Aparecidência, conversando com o Grêmio Anápolis. Quem sabe a gente não fecha um grupo e faz o streamer como uma empresa única e cobrando ingresso televisivo. Estou pensando em algumas coisas. As TVs, ninguém nos procurou, nenhuma teve proposta aqui. Teve uma proposta aí de dar uma cota de TV para a gente. Eu falei, agradeço, isso não preciso. Para fazer esse streamer de vídeo, eu faço. Entendeu? Então, até agora, não teve nada, eu não posso aceitar que o pior time da A1 de São Paulo vai pegar 7 milhões e meio na Campeonato Paulista. E eu pegar 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Esse ano foi 200 e poucos mil reais, esse ano. Para o Goiás não paga nada, então eu prefiro eu mesmo fazer meu streamer de vídeo. E fazer por internet. E em relação à Liga, você ainda acredita na Liga ou ela é um nato morto? Não, a Liga só vai sair do papel. Eu falei para o Petralha desde o início. Não sei se vocês sabem, o Goiás foi o único clube que foi rebaixado para a Série B que permaneceu no grupo dos presidências da Série A. Foi um pedido do Petralha, um pedido do Adson, do Atlético, um pedido do Sérgio Coelho, do Salão da América do Sul, são amigos que eu tenho. Até brinquei com eles lá quando eu tive acesso, eu postei no grupo. Já posso voltar, está cedo. E depois tem um bonequinho lá, eles riram para caramba. Na hora já me ligaram, me parabenizaram. Eu sou uma pessoa muito bem querida nesse grupo. A Liga só sai, votando na Liga, só sai se nós estivermos na CBF. Sem a CBF não adianta que a CBF tenha as vagas da Libertadores. A CBF tenha as vagas da Sônia Americana. Você acha que o Flamengo, o Corinthians vai embarcar numa aventura de uma Liga e aí perdermos a Libertadores? Eles não vão fazer isso. Bom, presidente, para encerrar da minha parte, porque o Bessa está chegando aí. Em relação à participação do Goiás no ano que vem, vai ser, vai disputar tudo, querendo chegar no mais alto possível, mais alto possível para o Goiás. Copa do Brasil é buscar o título, o Campeonato Brasileiro... Não, principalmente o título do Brasil do ano que vem é mais complicado. É? Acho que o ano que vem, os recursos que eu vou ganhar da Série A, muitos eu ainda vou gastar para pagar as dívidas, que vão surgir mais dívidas agora aí, que eu tenho que pagar, que eu não paguei em 2021. Lógico que eu vou ter uma venda bem maior, vou contratar jogadores mais caros, tudo isso vai subir. Mas eu tenho que pagar um pouco o resto das dívidas. Bom, domingo tem festa, mas o torcedor está querendo um vice-campeonato, porque no ano anterior, ano anterior não, em 2018, quando o Goiás subiu pela última vez, levou, foi aquela farra danada, o time perdeu para o Brasil. Foi uma tristeza para muita gente. Vai ter festa, mas vai ter futebol. Vai, vai ter futebol. Os jogadores já fizeram a festinha deles aqui ontem, pronto, já fizeram, aí eu até brinquei com eles ontem, ó, quinta-feira eu vou ver o treino e vou pegar o GPS. Aí eles falaram assim, não, vamos usar o GPS. Ah, vocês vão usar o GPS? Sim, senhor. Entendeu? Já brinquei com isso aqui ontem, daqui a pouco acabar aqui a entrevista, eu vou lá para o treino. Bom, aproveitando, nós falamos das categorias de base, Goiás bicampeão, não, tetracampeão, né, no juniores sub-20, ganhou do Vila Nova as duas finais, uma por 2x1, a outra por 1x0, no estádio Alipinhar na Serrinha, e o Goiás tetracampeão dessa categoria. O trabalho está bom, ou pela estrutura que o Goiás tem, pode ter mais, apesar do grande trabalho feito pelo Osmar Lucindo, que é um grande servidor do Goiás, que tem a confiança de vocês, mas ainda pode mais? Pela estrutura que nós temos aqui, que é uma das melhores do Brasil, hoje, você deve saber que o Goiás é o clube referência da CBR para o clube formador. Se eu chegar lá com o seu clube, eu quero montar esse clube formador, vai lá no Goiás e copia. Então, essa é a vantagem nossa. Para a nossa estrutura, eu acho que a gente tem que revelar mais jogadores. Quando vai revelar jogador, jogador que vai dar ativo para nós. nós subimos 18 atletas em 2021, 2021, e não revelamos ninguém. A verdade é que talvez o Iago Mendonça seja o único que conseguiu ainda se firmar no elenco. O Figueira não se firmou, o Heron não se firmou, e vários outros não se firmaram. Então, eu acho que precisamos revelar mais. Ganhar título na Basos, para mim, é de menos. Não sei o título que gosta de São Paulo, mas é importante me revelar quatro atletas que vão ser titulares no ano para mim. Mas um tetracampeonato em cima do Vila Nova? É importante. Isso aí para fins de torcedor, aí como torcedor. Quanta muito. Eu estou batendo palma e rindo e gozando dos vila-novenses. Aliás, por falar nisso, subir para a Série A sem ganhar do Vila Nova não ficou um gostinho amargo, não? Não. Hoje eu penso diferente. Eu sou business, eu sou negócio. Eu quero os três times na Série A. É bom para vocês, é bom para o Goiás, é bom para eles, é bom o futebol goiano. A gente tem, vamos falando de três clubes, estamos falando de 11, 12% dos clubes da Série A serem de Goiânia. É importante a presidência na Série B, como eu acho que a Napolina, que tem uma grande torcida, uma torcida gigante, tem que acordar e tentar voltar para o futebol. Você vê o Goiatuba voltando, renascendo as cinzas. Então, eu penso muito no negócio. Eu acho que é muito importante os três clubes estarem na Série A. Nós dedicamos que era sempre um torcedor ganhado do Vila de 7, de 8, de 10, de 20. Mas eu tenho que entender que para os negócios, para a finança, é muito bom ter os três clubes na Série A. Dentro de campo, eu sempre vou querer ganhar e massacrá-los. Mas eu não posso. Hoje, os três clubes de Goiânia tem um relacionamento muito bom. Conversamos semanalmente com os três clubes. Temos ideias em conjunto. Voltamos a fazer negócio direto, clube para clube. Ou seja, o negócio do Jefferson. O Assis me procurou. Fizemos de clube para clube, sem empresário, como deve ser feito. Temos um pacto de não agressão, ou seja, nenhum clube escala jogador da base de outro clube. Então, isso é muito importante para o futebol goiano. Se nós acharmos que o campeonato goiano serve para alguma coisa, não serve mais nada para a gente. Pelo contrário, nós temos que buscar alguma copa para a gente participar. porque ano que vem já está definido por mim pelo Arle Goiás vai fazer a pré-temporada inteira de 30 dias. Eu vou começar o campeonato de 26 com o time que veio da Tata São Paulo. Com algumas pessoas do profissional. Porque nós precisamos fazer os 30 dias completos. Isso é muito importante estar para o mês de agosto, julho, quando começam as lesões por cansaço. Então, essa pré-temporada é muito importante para nós. Para nós entrarmos na Copa Brasil voando baixo desde a primeira rodada. Copa Brasil é um torneio que nós temos total condição de ir bem longe e de pensar grande. É onde o mata-mata em dois jovens você se supera e consegue os bons resultados. Eu vou bater muito na técnica de conquistar a Copa do Brasil, chegar nas quartas, chegar nas semifinals. Isso é uma mente que eu tenho em mente.